Oi amigo, até tomate mais um vídeo da hora Eu vou notar o desse dia do sol que eu vou fazer não sei porque Se eu não criei um último dia do sol que dá Eu vou notar o desse dia do sol que dá Eu vou notar, dá lá com o nosso personagem É 30 de janeiro, é 30, tá dizendo É 30 de janeiro, é 30 de janeiro, é 30 de janeiro, é 30 de janeiro, é bom assim É 18, tá dizendo, é 60 de janeiro, é 30 de janeiro É 15 de janeiro E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E a bota? Meio pão de bota. Eu tô com a dor do perrugem, é porque a gente foi passei só aqui pra ali. Eu tô pegadinha, eu tô pegadinha, eu tô pegadinha. Eu tô pegadinha, eu tô pegadinha, eu tô pegadinha. Eu tô pegadinha, eu tô pegadinha. Eu tô pegadinha, eu tô pegadinha. E aí Tchau. 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 Amigo, acertei ele antes de chegar. Amigo, acertei ele antes de chegar. Amigo, então é isso. Deixa o like, deixe o canal, até o incidinho e... Tchau.